Música Os acidentes ou lesões não intencionais representam a principal causa de morte de crianças no Brasil. Cerca de 5 mil crianças morrem e 120 mil são hospitalizadas anualmente, segundo os dados do Ministério da Saúde. A boa notícia é que estudos mostram que pelo menos 90% dessas lesões poderiam ser evitadas com atitude de prevenção. E sobre isso, vamos conversar com a Coordenadora Regional de Projetos da ONG Criança Segura, Helena Guimarães. Obrigada pela presença, Helena. Obrigada, agradeço. Helena, vamos começar falando então quais são os acidentes mais comuns. Bom, entre todas as causas, o grande vilão é o trânsito, representando 40% das mortes das crianças. Depois vem as outras causas, afogamento, quedas, sufocação, intoxicação. Agora, nesse período de férias, tem algum tipo de acidente mais comum? Dentro de casa, assim, é o que a gente sempre orienta, que o cuidado precisa redobrar dos ambientes periodicamente supervisionados e adaptados para aquela criança ali no momento de férias. Porém, a cozinha é o local mais perigoso da casa. Então, a orientação é que, dependendo da faixa etária, a criança, você coloca aquele portãozinho de retenção para que ela não acesse o ambiente da cozinha. Se for uma questão de que a própria mesa ali na hora da alimentação fica dentro da cozinha, que você tome o cuidado de estar todo o fogão desligado, as panelas com os cabos posicionados para a parte de trás, tomar cuidado com objetos pontiagudos, isqueiros, fósforos, e nunca ficar manuseando o fogão com uma criança próxima de você ou com uma criança no colo. E fora de casa, Helena, com o que os pais devem se preocupar? Bom, vamos pensar que é um passeio externo, uma visita à praia, um passeio à praia. Então, assim, lembrar de proteger a criança também com o filtro solar, porque isso é uma questão importante para a saúde, que ela use o colete, não a boia, porque a boia é um brinquedo e não é um equipamento de segurança. E na área de lazer? Se for no condomínio, num clube, atento para a profundidade da piscina também. O ideal é que a piscina tenha aquela grade de contenção com, no mínimo, um metro e meio de altura, o salva-vidas. Então, são questões que você pode estar olhando e checando. E fora, além desses ambientes que tem piscina, Helena, parquinho, nesses espaços criança, que tem muitas vezes dentro dos shoppings, como que os pais podem ter um cuidado maior? Porque, na verdade, ele vai deixar o filho dele ali para fazer alguma compra, alguma coisa, ele não vai estar atento. O que ele tem que prestar atenção antes, na hora de deixar a criança para poder sair? Normalmente, existem vários monitores que eles dão conta de olhar, de entreter o número X de criança, então, o número que ele consiga conter. Os brinquedos, eles têm uma adequação pensando nessa segurança das crianças. Então, o ideal é isso, que o pai cheque a idoneidade daquele local com outros amigos, que já tenham utilizado o espaço, e a orientação é essa. Porque eles também trabalham em prol da segurança, mas, como sempre, enfim, vale a referência. Helena, muito obrigada pelas informações. Ficam, então, essas dicas aos pais e responsáveis. E para mais informações, acesse o site criancasegura.org.br. A gente se vê em breve. Até mais. A gente se vê em breve.